Prezados alunos, prezadas alunas, tudo bem com vocês? Olha só, eu sou a professora Helene Schwab e hoje eu vim aqui com o compromisso de mostrar para todos os profissionais, todos os nossos alunos que optaram ou irão optar pela área de recursos humanos, quais os campos de atuação. Vamos colocar na tela qual será o nosso tema de hoje? Campos de atuação na área de recursos humanos. Sabe o que nós vamos conversar hoje? Especialmente para aquelas pessoas, para aqueles alunos, para aquelas alunas ou para nossos futuros alunos que ainda não decidiram qual o campo de atuação, para qual ramo vão seguir, qual é o caminho que desejam para a sua profissão? Aqui hoje trarei para vocês o ramo de atuação, os campos de atuação na área de recursos humanos. Aliás, começo hoje com uma pergunta. O que significa ser um profissional da área de recursos humanos? Um profissional hoje na área de recursos humanos, ele é dedicado à gestão, mas ele é dedicado à gestão no desenvolvimento de recursos humanos. O que é esse recursos humanos? O que é esse desenvolvimento de recursos humanos? Quando nós falamos em recursos humanos, nós temos uma área muito abrangente. Nós temos uma área que vai desde a atração, seleção de pessoas, passa pelo desenvolvimento de pessoas, vamos trabalhar remuneração, benefícios, esse desenvolvimento de carreiras, remuneração, benefícios, treinamento e o bem-estar dos colaboradores. Então hoje, além de trazer para vocês esses campos de atuação na área de recursos humanos, vamos fazer uma reflexão do que significa ser um profissional na área de recursos humanos? Quando nós falamos hoje, eu trago para vocês hoje quais são as principais funções de um profissional de recursos humanos, na tela nós temos ali recrutamento e seleção. Quando vocês olham na tela e veem essa palavra recrutamento e seleção, ela parece ser, puxa, eu só preciso recrutar e selecionar pessoas. Não. Quando nós falamos em recrutamento e seleção, é algo que é preciso ser desenvolvido, é algo que precisa ser identificado, é algo que precisa ser bem organizado para a empresa. É algo que precisa ter uma dedicação exclusiva, conduzir processos de seleção, não é fácil. Conduzir processos de seleção, nosso curso de gestão e recursos humanos, o nosso tecnólogo, tem disciplinas de gente e gestão, recrutamento e seleção, que irão mostrar para você como é atrair e selecionar pessoas na atualidade. Como é que é, na atualidade hoje, como que são feitas as avaliações de profissionais ou de futuros profissionais? Ainda na tela, nós temos uma das principais funções, que é a administração de pessoal. O que é administração de pessoal? Cuidar de questões burocráticas. Quando nós falamos em questões burocráticas relacionadas a funcionários, como registros de folha a ponto, folha de pagamento, benefícios e férias. Temos também, como um desenvolvimento de carreira, uma das principais funções do profissional de RH. Quando nós falamos em desenvolvimento de carreira, planejar, implementar, programas de treinamento e desenvolvimento para promover o crescimento e aprimoramento dos colaboradores. Olha só, avaliação de desempenho. O que é uma avaliação de desempenho? Realizar avaliações periódicas de desempenho dos funcionários, fornecer feedback, orientação e desenvolvimento do profissional. Além disso, relações trabalhistas. Hoje, o profissional de recursos humanos lida com questões legais e trabalhistas, assegura o cumprimento das leis trabalhistas, negocia a questão dos acordos coletivos, ou seja, faz essa ponte entre o colaborador e a saída desse colaborador da empresa. A outra questão que nós temos é a cultura e o clima organizacional. Como um profissional, hoje, de recursos humanos, promove um ambiente de trabalho saudável? Como que ele incentiva a motivação? Como que é o engajamento desses funcionários e cuidar do bem-estar do trabalho, no local de trabalho desses colaboradores? Quando nós analisamos o profissional de recursos humanos, nós temos que pensar o seguinte. Quais são as responsabilidades, hoje, desses profissionais? Como está a empregabilidade, o campo de atuação do profissional de recursos humanos? Olhem só. Hoje, o profissional de recursos humanos tem um papel estratégico dentro das organizações. Ele contribui muito para o planejamento estratégico. Já imaginaram que o profissional de recursos humanos, ele tem a visão de toda a vida dos colaboradores dentro de uma organização, desde a entrada desses colaboradores até a saída desses colaboradores? Ou seja, o profissional de recursos humanos dentro da organização é alguém essencial para que possa traçar junto com a diretoria, junto com a direção, as metas, o rumo deste planejamento estratégico, desta organização. Então, ou seja, desde cuidar das pessoas da organização, alinhando esse cuidado dentro da organização, das necessidades dos colaboradores à necessidade da organização. Então, ter essa visão do todo é uma das funções do profissional de recursos humanos. E aí, voltando nessa questão da empregabilidade, né? Como que está a empregabilidade no campo de atuação? Vejam, a área de recursos humanos, ela é essencial em qualquer organização porque lida diretamente com as pessoas. Quando nós falamos que ela lida diretamente com as pessoas, nós estamos percebendo que a gestão de recursos humanos, ela tem evoluído nos últimos anos. A gestão de pessoas nos próximos cinco anos, ela vem passando, ela vem passando desses últimos cinco anos por uma evolução e vai se transformar ainda mais nos próximos cinco anos, né? Uma evolução em termos de novas demandas. Analisando o Fórum Econômico Mundial, né? Agora de 2023, eu trago para vocês aqui algumas identificações, alguns fatores que podem limitar a transformação dos negócios. Olhem só, esse gráfico que está na tela, ele traz para a gente aqui uma reflexão a respeito do profissional de recursos humanos. Quando nós olhamos o que esse Fórum Econômico Mundial trouxe de 2023 a 2027, quais os fatores que podem limitar a transformação dos negócios, eu destaco aqui, né? Quando nós estamos falando de algumas lacunas de habilidades. Quando nós falamos em skill gaps, nós estamos falando de lacunas de habilidades e uma incapacidade de atrair talentos das principais barreiras. Olhem só, 60% das empresas pesquisadas, elas destacam a dificuldade em preencher lacunas. Ou seja, a incapacidade, né? Ou seja, de identificar novos talentos. Quando nós falamos em gaps de habilidade do mercado de trabalho, 59,7% acreditam nisso. Verificam isso num futuro agora dos próximos cinco anos, que será necessário os profissionais de RH terem essas habilidades, buscarem, na verdade, no mercado de trabalho, profissionais que tenham desenvolvido, que tenham buscado se profissionalizar nessas novas demandas do mercado. E a gente já vai olhar quais seriam essas novas demandas. Onde nós, profissionais, e quais os profissionais de RH têm que estar, no que eles têm que estar de olho, quando nós falamos nessa, ainda voltando ali no gráfico, nós temos ali 53,4% do percentual, identificam como um fator que pode limitar a incapacidade de atrair novos talentos, numa estrutura regulatória desatualizada e inflexível, gaps de habilidade entre as lideranças da organização, ou seja, olhem aqui a possibilidade de trazer novos treinamentos para dentro da organização. Há uma incompreensão ainda, e ainda haverá nesses próximos cinco anos, quais são as novas oportunidades que nós temos nesse mercado. Então, quando nós pensamos e olhamos esse gráfico, olhem só, nós temos que investir em aprendizado, nós temos que pensar em investir em treinamento no trabalho, em automatizar os processos, ou seja, investir em aprendizado e treinamento no trabalho, acelerar a automatização dos processos e fazer com que a equipe haja uma transição. Este outro gráfico aqui, mostra as estratégias de força do trabalho. Quando eu falo em estratégias de força do trabalho, eu estou dizendo o seguinte, se nós olharmos só o primeiro e o terceiro itens deste gráfico, eu digo o seguinte para vocês, treinamento, aprendizagem, quem é que vai conseguir colocar dentro da organização o que é que os colaboradores precisam necessitam? O profissional de recursos humanos. Quem é que vai conseguir, que é o item 3, promover uma transição existente entre funções que estão em declínio até 2022 e outras funções que estão crescendo e que estão criando a partir de 2023 até 2027? Meus queridos, minhas queridas, a função do profissional de recursos humanos é essencial dentro da organização. A tendência hoje do profissional realmente é de ter um papel totalmente estratégico dentro das organizações para assumirem determinadas funções. E como o profissional de RH pode se preparar para esse hoje? Como que esse profissional pode se preparar para estar de acordo com o que as organizações de 2023 a 2027 irão necessitar? Venham cá. Olhem só. Nós temos que estar preparados com relação à inteligência artificial. A inteligência artificial nos processos de RH. Hoje já é uma realidade. Então nós temos que estar com a tecnologia a nosso favor. Nós temos que ter os profissionais hoje de recursos humanos próximos, próximo às questões voltadas à tecnologia. Buscar novos cursos, entender sobre IA, entender sobre internet das coisas, sabe? Buscar novas tendências nessa área da tecnologia. Hoje a tecnologia não é uma área à parte. Hoje a tecnologia, ela precisa estar incorporada em todas as áreas. E não é diferente para a área de recursos humanos. É importante entender que a ferramenta e que a tecnologia, todas as ferramentas de tecnologia são aliadas ao setor de recursos humanos. Outra questão que nós temos que analisar. A questão dos dados. Hoje o profissional de recursos humanos desempenha um papel estratégico na análise de dados. Hoje o profissional de recursos humanos analisa os perfis de contratação, analisa as ações dentro da organização, verifica a diversidade, headcount, turnover. Ou seja, ele tem uma informação e uma visão de 360 graus dos colaboradores. E isso faz com que auxilie nas decisões estratégicas da organização. Ou seja, o campo de atuação dos profissionais de recursos humanos está ampliado. E tem oportunidades gigantescas para esse futuro dos próximos cinco anos. Quais são as novas formas de trabalho? Trago uma outra reflexão aqui para os profissionais de recursos humanos ou para aquelas pessoas ou aqueles profissionais que ainda querem se tornar alguém qualificado nesta área. Quando nós falamos em novas formas de trabalho, esses dias eu estava lendo uma reportagem, saímos da pandemia e estamos naquela transição. Na pandemia fomos levados para o remoto. Nós temos grandes empresas fora do Brasil hoje, como o Twitter, a Meta, o Google, e que buscam essa transição novamente para o presencial. Será que é isso mesmo? Essa análise agora nessas novas formas de trabalho é um papel do novo profissional de recursos humanos. Qual é esse cenário atual? O que realmente traz uma saúde, uma felicidade no trabalho versus a produtividade nas organizações? O profissional de recursos humanos tem que ver isso com bons olhos. O que é que ele pode realmente trazer, acreditar, mostrar para a direção que qual é o novo formato de trabalho ou quais os novos formatos que ainda não surgiram? De que forma que devem ser as estações de trabalho? Então, quer dizer, esse trabalho presencial, ele volta? Esse trabalho presencial, ele realmente é eficaz? O que será esse meio termo? O que deixaria esses colaboradores mais felizes com uma saúde mental e física ok? E ainda com uma organização, com uma produtividade perfeita. Então, quer dizer, temos que prestar atenção nestas novas oportunidades. Para concluir, eu trago aqui para vocês o seguinte, um dos principais desafios de recursos humanos de 2023 até 2027 ou daqui para frente, é estar de olho no bem-estar dos colaboradores. Trabalhar de forma cíclica, contínua, valores, cultura, ética, porque isso impacta na gestão de pessoas e isso impacta no resultado da organização. Então, vamos refletir para o campo de atuação e RH? Será que hoje muitos líderes já entenderam que pessoas saudáveis e felizes performam-se melhor? Nós, da área de recursos humanos e futuros profissionais, vamos pensar nisso? Obrigada.